um ingrediente um milhão de vezes mais forte que o botox aplique no seu rosto se você tem rugas você já me pediram algumas vezes mais receitas para cuidar da pele aqui na página e essa receita é maravilhosa para tratar o envelhecimento da pele ajudar a clarear a pele e ainda cicatrizar quer aprender a preparar esse botox caseiro então fica comigo e já me conta de qual cidade você me assiste e qual parte do seu rosto as rugas mais te incomodam na testa perto da boca ou ao redor dos meus olhos esse creme contém vitaminas e minerais que clareiam a pele e cicatrizam feridas além de promover uma excelente hidratação na sua pele acabando com as rugas e o ingrediente principal desse creme é rico em ômega 3 essencial para a nossa pele essa receita promove hidratação protege a pele do ressecamento reduz a zero opções cutâneas além de ajudar a esticar a pele fazendo o efeito botox preparar essa receita é muito fácil nós vamos precisar de duas colheres de sopa de linhaça pode ser fazer tanto a linhaça normal quanto a linhaça dourada nesse caso aqui eu vou fazer com a linhaça dourada 100 ml de água filtrada agora vamos cozinhar isso aqui para obter o gel da linhaça em uma panela coloque os ingredientes e leve em fogo baixo para cozinhar mexendo sempre com a colher de preferência uma colher de madeira conforme a gente vai mexendo ela vai criando uma consistência de geleia mexa bem até ficar assim com o nosso gel pronto em uma tigela e com auxílio de uma peneira vamos coar o nosso gel a linhaça é um botox natural porque ela estimula a produção de colágeno e elastina da a pele assim torna a pele mais jovem também combate rugas principalmente para quem sofre com rugas já no início as sementes de linhaça que restam você pode bater no liquidificador e usar também para alisar o seu cabelo como também quando esfriar você pode passar na pele tanto no rosto como nas mãos agora que já extraímos o gel vamos terminar a nossa preparação acrescente uma colher de azeite de oliva para cada quatro colheres de gel de linhaça o azeite de oliva é ótimo para pele porque ele é rica em vitamina e caso você não tem um azeite de oliva você pode usar cápsulas de vitamina e também uma cápsula para cada mistura quatro colheres de gel guarde em um recipiente de vidro com tampa o gel pode ser conservado na geladeira também como usar depois que você lavou o rosto normalmente ou após uma esfoliação facial espalho gel no rosto principalmente nas áreas com mais rugas pode ser usado no rosto no pescoço e também nas mãos espalhe com a ponta dos dedos fazendo movimentos circulares essa receita também serve para áreas mais sensíveis da pele como as pálpebras e ao redor dos olhos você pode deixar agindo a noite toda e retirar pela manhã com a água em temperatura normal mas caso você retirar antes deixa agindo por pelo menos 20 minutos antes de retirar eu costumo usar essa receita diariamente tanto para tratar quanto para prevenir novas rugas a é muito importante que você faça um teste no seu antebraço antes de utilizar qualquer coisa no seu rosto mesmo que seja uma receita natural use o gel sempre frio esse creme vai deixar a sua pele deslumbrante e você vai me agradecer mas agora por que a máscara facial de linhaça é tão eficaz ela é poderosa por causa dos diversos nutrientes presentes na linhaça tem alta concentração de ômega-3 tem muitas fibras possui pectina que ajuda a dar um toque suave na pele componentes antibacterianos possui zinco que protege a pele hidrata dando uma cor mais viva e uma aparência hidratada na pele evitando que a pele fique opaca previne o câncer já que tem propriedades antioxidantes que combate o acúmulo de radicais livres protege a pele dos danos causados pelos raios solares combate espinhas e outras inflamações na pele e ainda aumenta a velocidade da cicatrização da pele agora me conte o que você achou dessa dica você tem esses dois ingredientes aí na sua casa conta para mim quando você vai preparar essa receita a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo e nós precisamos cuidar dela com muito carinho nutrindo-a tanto por dentro quanto por fora então lembre-se de ser hidratar de maneira saudável e o mais importante água não deixe de hidratar principalmente se você já passou dos 40 anos e se você chegou até aqui deixe nos comentários a palavra pele assim eu vou saber que você assistiu o nosso vídeo até o final bom eu vou ficando por aqui que Deus abençoe você e toda sua família e eu te encontro no próximo vídeo tchau tchau